Ouça o som dos filhos e filhas a cantar Quem irá por nós? Quem irá proclamar na terra que Jesus é rei? Ouça o som, o som das nações aclamar Ouça o som, o som dos órfãos a chorar Quem irá por nós? Quem irá proclamar na terra que Jesus é rei? Digo às nações, se abram Digo às nações, curvem-se ao rei Digo às nações, breve o reino de Cristo virá Em Cristo livres são Digo às nações, breve o reino de Cristo virá Em Cristo livres são Livres Ouça o som, o som das nações adorais Ouça o som, o som dos filhos e filhas a cantar Nós vamos proclamar Vamos proclamar Declarar por toda a terra que Jesus é rei Digo às nações, se abram Digo às nações, se abram Digo às nações, breve o reino de Cristo virá Digo aos trilhões, se roubam No poder das trevas, livres estão Digo às nações, breve o reino de Cristo virá Em Cristo livres são Digo às nações, breve o reino de Cristo virá Livres 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 Livris Livris Chegará o dia que toda a nação irá confessar Que Cristo é o Senhor E nós faremos parte dessa história A internet pode travar O Youtube pode cair Mas nós iremos continuar proclamando Jesus Até que cada um tenha escutado Tenha recebido essa mensagem de salvação Nós não vamos parar Nós vamos continuar proclamando Jesus Por toda a terra Diremos as nações que Ele é Rei Diremos as nações que breve o Reino voltará Vamos juntos Digo as nações Se abram Digo as nações Curve-se ao Rei Digo as nações Breve o Reino de Cristo Virá Digo as nações Digo as nações Breve o Reino de Cristo Virá Digo as nações Digo as nações Se abram Digo as nações Digo as nações Curve-se ao Rei Digo as nações Breve o Reino de Cristo Virá Livrizia, 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 livrizia. Livrizia, 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 livrizia. Louvado seja o Senhor.